Deus fala. Reverendo Fábio, não falei isso no início, falo aqui agora. Nós estamos justificando a ausência dele. Os irmãos viram que ele estava um pouco rouco no domingo e tudo mais. A garganta piorou um pouquinho mais e tudo mais. Ele chegou a fazer uma consulta hoje, inclusive. E por conta disso, ele não está presente aqui. Tá bom? Então, oremos depois. No final, nós vamos orar pelo reverendo Fábio, pela saúde dele. Então, aqui, justificando a ausência do nosso pastor, reverendo Fábio. Tá bom? Então, nós vamos dar sequência, queridos, falando hoje sobre os efeitos da revelação especial. Já estudamos sobre a revelação natural, já falamos sobre a revelação especial, o conceito, como ela é abrangente e tudo mais. E agora nós vamos trabalhar sobre os efeitos dessa revelação. O que ela causa na mim e na sua vida? Qual o impacto dela na mim e na sua vida? Tem um impacto, né? Se não tivesse, nós não estaríamos aqui. É isso que nós vamos ver hoje à noite, nesse estudo. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 19. Agora é o Salmo 19, não o 119. Agora é o 19. Foi o texto que nós abrimos essa sequência de estudos. E hoje nós vamos voltar nele. Mas, especificamente, nos versos 7 a 10. Salmo 19, do verso 7 ao verso 10. Salmo 19. Mesmo assentados, convido você a ler comigo esse texto. Salmo 19, do verso 7 ao verso 10. Leamos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Semana passada, o reverendo Fábio falou isso e eu repito aqui novamente. Tudo o que é necessário para conhecer a Cristo como Senhor e Salvador está revelado nas Escrituras. Tudo o que nós precisamos saber para sermos salvos está nas Escrituras Sagradas. Está aqui na Palavra de Deus, na revelação especial de Deus. Tudo. Todas as coisas. Então quais são os efeitos ou benefícios que nós recebemos ao conhecer as Escrituras? Tem efeito sobre nós. Traz benefícios à nossa vida. E este salmo, ele nos mostra justamente três coisas. O conceito, que está relacionado à ação. O atributo, relacionado ao que é. E o efeito, que é o benefício que nós recebemos. As três coisas em cada frase aqui que o salmista usa para se expressar quanto à palavra do Senhor, quanto à revelação especial, a gente vê isso. O conceito, o atributo e o benefício ou o efeito daquilo que o Senhor faz em nós. Então vamos observar isso, queridos, dentro do texto. Então, a primeira frase do verso 7. Leia comigo, por favor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Observe isso aí. A lei. Quando ele usa esse termo, a lei, ele está falando da Palavra de Deus como ensino. Como aquilo que instrui, que ensina. E como é algo que ensina, ela é perfeita. Observa que ele diz que a lei do Senhor é perfeita. E por que ele diz que ela é perfeita? Porque ela é suficiente. Ela não precisa de complementos. Você não precisa ficar procurando pessoas que descobrem o futuro gospel para poder saber o que a Bíblia diz. Ela já diz tudo aquilo que você precisa saber. Você não precisa ter um sonho, uma visão, um anjo aparecer para você para falar aquilo que a Bíblia já te diz. Porque ela é completa. Tudo aquilo que é relacionado à nossa salvação está nas Escrituras Sagradas. E aí vamos lá no texto que nos mostra isso. Romanos capítulo 15, verso 4. Já lemos esse texto em outras ocasiões aqui e nós vamos repeti-lo. Romanos capítulo 15, verso 4. Leia comigo, por favor, esse texto, aqueles que encontraram. Romanos 15, verso 4. Vamos lá? Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O que foi escrito foi para nos ensinar. O que foi escrito foi para nos instruir. O que foi escrito foi para nos encorajar, nos consolar, para trazer esperança ao meu e ao seu coração. Aquilo que nós aprendemos através das Escrituras deve trazer isso. Por quê? Porque ela é perfeita. Tudo o que nós precisamos está nela. Ela é suficiente, única. E aí vem o benefício. Observa lá de novo, volta lá no texto, e diz o que sobre a lei do Senhor é perfeita e faz o quê? Restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que quer dizer restaurar a alma? O verbo restaurar é o mesmo verbo que é usado no Salmo 23, quando o salmista diz, refrigera-me a alma. É o mesmo verbo. A raiz é a mesma ali, tanto do restaura a alma quanto do refrigera-me a alma. Ou seja, somente as Escrituras é um meio para trazer vida a nós. Está ligado à regeneração. Lembre-se que nós já falamos sobre isso aqui, já ouvimos sobre isso aqui, relacionado a que o Senhor é Deus dos fins, mas também é Deus dos meios. Não é isso? Ele salva por meio de Jesus Cristo. E como é que você sabe disso? Qual é o meio para você saber sobre isso? As Escrituras Sagradas. Lembramos disso lá, quando está registrado lá em Romanos, capítulo 10. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. É o meio. E lá em João, capítulo 17, se não me engano, verso 21, na oração sacerdotal, o Senhor fala sobre também aqueles que vierem a crer segundo a tua palavra, ao conhecer a sua palavra. João 5,39, nós já citamos aqui também em outras ocasiões, em outros estudos das quartas-feiras, quando o Senhor Jesus fala examinar as Escrituras, porque julgar esternelas o quê? A vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. É pelas Escrituras Sagradas, queridos, pelo conhecimento delas, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, que o Espírito Santo age no nosso coração, transformando o nosso coração, tirando-nos da situação de mortos espirituais para vivos em Cristo. É ouvir a palavra, é ministrar da palavra, que a palavra, o que o Espírito Santo age no coração, trazendo vida, trazendo regeneração, novo nascimento. E observe, o que Pedro, também é um texto bem conhecido, ele vai dizer, lá em João, capítulo 6, verso 68, João 6, 68, que diz assim, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Quando o Senhor Jesus faz um discurso, falando que Ele é o pão vivo que desceu do céu, e aquele que não comer a sua carne, não beber do seu sangue, não tem parte com Ele. Mas aquele que fizer isso, Ele ressuscitará no último dia, e alguns dos seus discípulos, ou alguns daqueles que estavam seguindo Ele, começaram, ó, a voltar para as suas casas. Alguns até disseram, dura esse discurso. E quando o Senhor Jesus vê aquelas pessoas indo, às vezes a gente tem essa posição, né, Ele nos corre atrás, e depois fala assim, não, volta aqui, eu estava brincando. Às vezes a gente quase faz isso, né, a pessoa está, você abre mão dos seus princípios, para tentar resgatar aquele que não quer ouvir o Evangelho. O Senhor Jesus nos dá uma grande lição ali, falando assim, não é isso. Ele ainda vira para os dois e fala assim, vocês também querem ir embora? A pergunta do Senhor Jesus é essa, vocês também querem ir embora? E aí é quando Pedro fala isso, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Meus queridos, a lei, o ensino do Senhor, é perfeito, não precisa de nenhum acréscimo, não precisa de nenhuma revelação nova, porque Ele é perfeito, a lei é perfeita, e ela restaura a alma, ela é o meio pelo qual o Senhor nos deu, para poder pregar essa palavra bendita, e através dessa palavra sendo anunciada, o Espírito Santo agir nos corações, petrificados pelo pecado, mortos espiritualmente, trazendo vida onde havia morte. Mas o texto continua, voltamos lá no Salmo, e diz que o testemunho do Senhor é o quê? O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Então nós temos mais um outro conceito, o testemunho. E quando fala sobre testemunho, ele está falando sobre a questão da providência de Deus. Por quê? Porque quando você testemunha alguma coisa, você fala sobre aquela coisa, é porque você está dando testemunho daquela situação. É o que nós lemos nas Escrituras. Quantas vezes o Senhor registra aqui, através dos escritores, aquilo que ele fez ao longo da história, para servir de testemunho ao seu povo, ao povo de Israel. Lembra das colunas? Quando eles passavam, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, ou quando eles atravessaram o Jordão, e deixaram lá as pedras. Isso aí é para quê? Para servir de testemunho. Toda vez que alguém passar aqui, vai ver isso aqui, vai servir de testemunho que o Senhor abriu esse rio, e nós passamos a pé enxuto. A palavra do Senhor nos mostra, ela nos deixa claro, de que a sua providência ao longo da história, é esse ensino, de que ele é fiel. Tudo aquilo que ele falou na sua palavra, nada deixou de ser cumprido. Tudo o que ele falou, em todas as coisas, ele foi fiel. O testemunho do Senhor é fiel. O testemunho do Senhor é fiel. E lá em 1 Timóteo 1, 15, nós vamos ver isso. 1 Timóteo 1, 15. Diz assim, Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Essa é a palavra do Senhor. Ela é fiel e digna de toda aceitação. Mas não só isso. Se você for lá em 2 Timóteo também, algumas páginas depois aí, no capítulo 2, do verso 11 ao verso 13, diz assim, Fiel é esta palavra. Paulo, na segunda carta, confirmando aquilo que ele já tinha escrito na primeira. Fiel é esta palavra. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ah, queridos, esse verso 13 aqui, eu já ouvi muita gente usando ele de maneira errada. Se somos infiéis, ele permanece fiel. É, ele permanece fiel. Mas você lembra, agora, você viu o contexto que ele está inserido? Ele não está falando sobre aquela questão de que se nós formos infiéis, ele permanece fiel para te abençoar, que muitas vezes a gente usa para isso. Mas mesmo a gente sendo pecador, o Senhor continua fiel e continua nos abençoando. Calma um pouquinho. Não é isso que o texto está nos dizendo, não. Porque o texto, ele diz, se perseveramos, com ele reinaremos. Mas se o negamos, ele também nos negará. E por que ele faz isso? Porque ele é fiel. É isso que ele disse. E ao longo da história, ele não mostrou isso? Hoje nós estávamos conversando aqui sobre essa situação de Manassés. A gente lembrando sobre essa questão de aborto e lembrando daquilo que Manassés fez lá no passado, entregando seus filhos a Moloque, queimando seus filhos a um Deus pagão. Parece uma coisa de hoje falar sobre aborto, apesar de a criança não ter sido morta no ventre da sua mãe, ela foi entregue a um Deus pagão, sendo morta do mesmo jeito, com o mesmo requinte de crueldade. E é interessante porque Manassés, e a Bíblia nos mostra isso, que por conta dos pecados de Manassés, não somente de Manassés, mas dos reis anteriores, mas sobretudo de Manassés, por ter feito todas essas coisas, o povo seria levado cativo. Mas Manassés, no final da sua vida, foi encontrado pela graça do Senhor, o texto nos mostra isso, o texto agrado nos mostra que ele se humilhou na presença do Senhor, mas mesmo assim, como o Senhor falou que aconteceria, aconteceu o cativeiro babilônico, porque ele é fiel, porque ele é fiel, queridos. Nós, muitas vezes, queremos a fidelidade do Senhor quando está apontando para bênçãos, mas o Senhor também é fiel quando nos diz que ele vai nos castigar, porque, quando ele vai nos disciplinar, ele é fiel quando ele faz, se você fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa, e é, e pode acontecer, pode ter certeza que vai acontecer, porque Deus é fiel, ah, mas ele é misericordioso, é verdade, mas é justo também. É verdade, agora, essa fidelidade do Senhor, dentro da sua providência, e mostrada ao longo da história, ela traz benefício a gente, e aqui está o texto quando ele diz, é, essa, o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples, o que que são os simples? Os simples não são aquelas pessoas menos instruídas, os simples aqui não são aquelas pessoas que têm grau de escolaridade baixo, os simples aqui não são, especificamente, neófitos ou crianças, os simples aqui, queridos, são aqueles que são humildes de coração, aqueles que se entregam, na sua simplicidade, na sua humildade, se entregam ao Senhor, se humilham diante do Senhor, esses são os simples, aqueles que buscam conhecer o Senhor porque reconhecem quem são, à medida que vão conhecendo mais do Senhor, vão tendo a noção de quem também eles são, e se arrependem dos seus pecados, esse é o benefício que a palavra do Senhor nos traz, porque a Bíblia não é um livro que simplesmente nós lemos, é um livro também que nos lê e nos mostra quem nós somos, nos confronta dentro das nossas mazelas. Então, queridos, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos humildes de coração, àqueles que buscam conhecer o Senhor. Nós vemos isso nas Escrituras? É claro que nós vemos isso. Vamos lá em Jeremias, capítulo 29, verso 13, quando diz assim, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você se achegar diante do Senhor para conhecê-lo com seu coração ainda orgulhoso, cheio de si, sem se esvaziar para poder ser cheio do Espírito Santo, você não vai conhecer o Senhor como deveria. É por isso que palavra e oração devem andar juntas. Você precisa ler a palavra para aprender a orar. Você precisa orar para pedir a iluminação do Santo Espírito para que você entenda as Escrituras. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, ah, mas é porque eu leio a palavra, mas eu não entendo muita coisa. Queridos, vocês lembram quem eram os homens que escreveram as Escrituras? eram doutores? Eram pessoas de escolaridade alta? Eram pessoas com o PHD da Universidade de Roma? Eram homens simples, pescadores, coletores de impostos. Eram homens simples da comunidade, até mesmo à margem da sociedade. porque viviam na Galiléia, muitos deles. Agora, por que nós não entendemos as Escrituras? Tem dois motivos. Ou porque nós não queremos entender, porque às vezes está claro, mas a gente fala assim, ah, mas será? Será porque você quer ainda manter a sua opinião no lugar da opinião, da certeza de Deus? Ou, porque você não está pedindo a iluminação do Santo Espírito do Senhor? porque esse livro só pode ser discernido com a iluminação do Santo Espírito. Eu já vi homens inteligentíssimos usando erroneamente as Escrituras, porque sem o Espírito Santo pode ter o grau de escolaridade que for, que não vai conseguir entendê-la. É verdade. Agora, quando você busca com todo o seu coração, com o seu coração devotado ao Senhor, entregue, humilhado diante do Senhor, pedindo que o Senhor te ajude a entender as Sagradas Escrituras, é certo que Ele vai fazer com que você cresça na fé. É certo que Ele vai fazer com que você conheça a si mesmo, sendo confrontado pela palavra e se arrependa dos seus pecados. Nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas. Eu não estou negando, queridos, que existem coisas nas Escrituras que sejam difíceis de compreender. Não estou negando isso. É verdade que tem coisas que são difíceis de compreender. Mas pode ter certeza que tem muita coisa aqui que está muito clara e muitas vezes nós não a obedecemos. Não é porque nós não entendemos, é porque não queremos obedecer. Porque ainda não nos arrependemos do nosso pecado e não nos humilhamos diante da presença do Senhor. Agora, olha o testemunho do Senhor. Olha a fidelidade do Senhor ao longo da história, na sua providência e veja quantas coisas o Senhor fez em prol do seu povo. Mas veja também quantas vezes o Senhor repreendeu o seu povo, disciplinou o seu povo porque não fez conforme a palavra dele. Lembre-se disso, se arrependa dos seus pecados e volte-se para o Senhor. Terceira coisa, voltamos lá no Salmo e agora o verso 8 diz assim, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os preceitos significam instruções práticas. São instruções do dia a dia. Lembre-se daquele versículo, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazeis para a glória do Senhor. Ou seja, nas coisas do cotidiano, as coisas simples do dia a dia, como comer e beber, faça para a glória do Senhor. Esses são os preceitos do Senhor. Eles são retos, ou seja, eles são objetivos, eles têm um propósito, têm uma finalidade. Não são simplesmente cheios de curvas e atalhos. na realidade, queridos, não podemos pegar atalhos. Se a gente quiser pegar atalhos, tem uma música antiga de um grupo chamado Rebanhão, não sei quantos aqui chegaram a ouvir falar sobre Rebanhão. Alexandre já viu que já. O Marcelo também, Cláudio, Rebanhão e também o Carlinhos Félix, fala que Jesus é o único caminho para quem quer morar no céu, quem quiser atalhar, vai para o Belé Léo. Não tem atalho, queridos, para o céu. Porque os preceitos do Senhor são retos, são objetivos, têm propósito, não pode pegar atalho. É por isso que lá em Josué, capítulo 1, verso 7, 8, ele fala assim, para a gente nem se desviar para a direita e nem para a esquerda. é para a gente continuar olhando firme para o mesmo propósito, que é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele fala assim, não cesse de falar sobre esse livro da lei. Antes, faça tudo conforme nele está escrito. Então serás bem sucedido. Aí você vai prosperar. E será bem sucedido. E prosperar aqui não é ficar rico também não. Tira isso da sua cabeça. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, queridos, os preceitos do Senhor são retos. E o que ele faz com essa objetividade dele? Alegra o coração. Alegra o coração. Olha o Salmo 119, verso 97. Olha a alegria do salmista ao escrever neste Salmo este verso. Diz assim, quanto amo a tua lei é a minha meditação todo dia. Só faz isso aquele que realmente se alegra na palavra do Senhor. Quanto amo a tua lei é a minha meditação todo dia. Ou então, podemos lembrar do Salmo 1. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Para você fazer uma coisa dia e noite é porque você ama, é porque você tem alegria, você tem prazer naquilo que você está fazendo. Mas sabe por que muitas vezes nós não nos alegramos na palavra? Porque muitas vezes nós deixamos o pecado tomar conta e desejamos o pecado. Eu já contei essa experiência que eu tive algum tempo atrás, quando eu ainda estava na UPA, não como conselheiro, como sócio da UPA. E uma menina chegou pra mim e falou assim, Robson, eu vou deixar de ler a Bíblia. Eu já contei isso em outra ocasião, mas como diz o reverendo Fábio, por amor àqueles que ainda não me ouviram, eu vou deixar de ler a Bíblia porque eu estava lendo e vi lá que tem os pecados de ignorância, então se eu não sei que eu estou pecando, então Deus vai me perdoar. Eu falei assim, não, você não entendeu o negócio. Aí eu virei pra ela e falei assim, então lê pra mim aqui, Mateus 22, 29. E ela, tá, deixa eu ver aqui. E ela abriu lá. E ela leu ali, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Eu falei assim, agora você sabe que você tem que conhecer as escrituras, senão você está errada. E se você está errada, você está em pecado não conhecendo as escrituras. Agora não tem mais desculpa, agora não vai ser mais por ignorância. Então, queridos, observe, mas por que, o que me entristeceu? Foi ver que ela estava amando mais o pecado do que a palavra de Deus. É isso que muitas vezes nós fazemos. nós amamos mais o pecado. E nós precisamos, queridos, nos alegrar não no pecado. Nós precisamos nos alegrar na palavra de Deus. Tendo prazer na palavra de Deus. Observa, queridos, a alegria que vai ao coração daquele que é alcançado pela graça do Senhor. Que é alcançado pelo testemunho, pelos preceitos, pela lei do Senhor. vamos lá em Atos, capítulo 8. Eu gostaria que você lesse esse texto comigo. Atos 8, do 4 ao 8. Atos 8, do verso 4 ao verso 8. E observa, queridos, a alegria que a palavra do Senhor traz ao coração daquele que estava perdido e que agora achou salvação por meio da palavra pregada. Atos 8, do verso 4 ao verso 8. Leamos todos juntos. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. A alegria aqui, queridos, não é por conta dos sinais. Os sinais só estavam ali confirmando aquilo que a palavra dizia. A alegria é porque a palavra chegou àquele lugar. e aquelas pessoas daquela cidade sentiram alegria por agora conhecer a Cristo, conhecer o Evangelho, conhecer aquele que veio para nos salvar, veio para fazer a obra que eu e você não conseguiríamos fazer por nós mesmos. E agora eles sentem alegria no seu coração. Ah, meus queridos, nós precisamos ter alegria ao ler a palavra do Senhor. Também não estou negando que todos os dias nós acordamos assim felizes da vida com a maior vontade de ler as escrituras. Não é verdade. Existem momentos que parece que se você não pegar a Bíblia e por um exercício de quase obrigação for ler, você não faz. mas louvado seja o nome do Senhor que isso também não são todos os dias. São alguns dias. E louvado seja o nome do Senhor que a maioria ainda desses dias quando você lê a palavra e você medita, você volta a ter alegria de novo. Eu espero que seja assim com você. Comigo é assim. Existem dias que mesmo assim ainda continua o coração endurecido continua. e aí a gente tem que orar pedindo misericórdia do Senhor. Mas louvado seja o nome do Senhor que a palavra do Senhor tem que trazer alegria ao coração do crente. Conhecer a palavra precisa ser prioridade na nossa vida porque nós dizemos que nós conhecemos o Senhor Jesus. Você conhece mesmo? Por que você não sabe falar dele para as outras pessoas se você conhece? Se eu pedir para você descrever uma pessoa do seu convívio familiar você descreve o jeito do cabelo olhos a cor da pele o que ela gosta de comer o que ela gosta de vestir o jeito dela andar você imita. E por que que o Senhor Jesus você diz que é o seu melhor amigo e você não conhece você não sabe dizer nada sobre ele? Será que nós realmente conhecemos o Senhor Jesus como falamos que conhecemos? Se não conhecemos precisamos conhecer. Agora queridos entendo uma coisa somente os preceitos do Senhor a instrução do Senhor e a ação do Espírito Santo por meio dessa palavra faz-nos perseverar firmes para continuarmos tendo alegria no coração para buscar o Senhor Jesus se não nós sucumbiremos. Vamos continuar voltamos lá ao Salmo 19 encerrando ainda o verso 8 quando diz o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos o mandamento esse conceito tem a ver com ordem ou aquilo que foi estabelecido o Senhor estabeleceu o Senhor ordenou um exemplo o decálogo ou os 10 mandamentos são ordens não somente os 10 mandamentos existem várias outras ordens mas só como exemplo temos aqui os 10 mandamentos ou decálogo ali é uma ordem do Senhor foi estabelecido pelo Senhor ainda que tenha muitas coisas dentro da da lei civil e dentro da lei cerimonial de Israel que nós não praticamos mais todo culto que nós participamos aqui ninguém traz aqui nem eu nem o reverendo Fábio matamos aqui um cordeiro e saímos aspergindo sangue em cima de vocês não fazemos isso porque não faz mais parte do culto porque nós entendemos que o cordeiro pascal o cordeiro que tira o pecado do mundo já veio e fez o sacrifício único e suficiente e perfeito que foi o Senhor Jesus entretanto a lei moral continua em vigor os dez mandamentos faz parte da lei moral então são mandamentos e o que fala sobre esses mandamentos que ele é puro porque que os mandamentos do Senhor são puros porque o Senhor é puro se o Senhor é puro é certo que os seus mandamentos também serão puros observe o que diz Abacuque capítulo 1 verso 3 13 perdão Abacuque 1 13 isso eu não estou ouvindo aí o mover das folhas não estão desconfiando para saber se tem realmente Abacuque nas escrituras não né Abacuque 1 verso 13 diz assim tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal é o que diz o texto o Senhor é puro e por isso seus mandamentos são puros e observe que aqui o texto nos fala que ele é puro de olhos e o mandamento e o versículo que nós lemos lá no capítulo 19 de salmo ou salmo 19 ele diz que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos ilumina os olhos o que significa isso queridos ele nos leva a uma pureza pela obediência uma obediência sincera e não uma obediência legalista muitas vezes nós somos obedientes de maneira legalista e a gente e é fácil descobrir isso quando a gente começa a obedecer e fala assim mas o outro não fez eu fiz só coisa assim direitinho o outro não fez então você está querendo se justificar em cima daquilo que você fez então você fez por uma obrigação porque se o seu coração realmente fosse sincero naquilo que você fez você fez para a glória do Senhor o que o outro fez ou deixou de fazer ele dá conta disso você pode ir lá com amor e carinho chamar a atenção dele e falar assim meu irmão minha irmã isso aqui era para ser feito faça isso você vai ver como é que é bom com amor mas muitas vezes nós chegamos como se fosse nós aqueles que ordenam como se fôssemos puros como o Senhor é e fazemos de maneira legalista mas aqui não aqui quando fala ilumina os olhos é quando o Senhor abre o nosso coração abre o nosso entendimento para que nós possamos obedecê-lo puramente sinceramente sem interferência do legalismo é claro que muitas vezes nós erramos nisso é claro que em alguma por várias vezes nós pecamos nessa situação mas o Senhor nos traz esse mandamento nos traz esse alento nos traz esse encorajamento de buscá-lo buscar obedecê-lo lembrando que porque ele é puro de olhos ele também ilumina os nossos olhos e observe o que as escrituras nos dizem completando essa visão aqui vamos lá em Mateus capítulo 6 versos 22 e 23 observe como esse texto tem tudo a ver com essa complementação do salmo quando diz assim são os olhos a lâmpada do corpo se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será luminoso se porém os teus olhos forem maus todo o teu corpo estará em trevas portanto caso a luz que em ti há sejam trevas que grandes trevas serão os mandamentos do Senhor ilumina os olhos os mandamentos do Senhor traz pureza aos nossos olhos é por isso que nós precisamos meditar na palavra do Senhor é por isso que nós precisamos conhecer a palavra do Senhor para que nós busquemos essa santificação dia após dia o Senhor através da sua palavra vai moldando o nosso caráter segundo o caráter do Senhor Jesus Cristo tropeça aqui cai a colar mas depressa levanta e continua andando em santificação buscando parecer com o Senhor meus queridos está vendo como que a lei do Senhor os preceitos do Senhor os mandamentos do Senhor o testemunho do Senhor nos traz benefícios e você está se apropriando desses benefícios você tem visto isso acontecer na sua vida você você na sua leitura diária na sua meditação diária na palavra fala assim louvado seja o nome do Senhor que eu tenho experimentado da graça dele tenho visto que o meu coração tem se dobrado diante dele eu tenho visto eu tenho conseguido entender e saber que eu sou um miserável pecador que necessito da graça e da misericórdia do Senhor eu tenho perseverado porque o Senhor me toma pela mão e me ajuda porque senão eu cairia de novo mas louvado seja o nome do Senhor que eu tenha alegria em ler a palavra do Senhor porque ele me ajuda a perseverar eu busco a santificação porque o Senhor me preserva tem tem lá em Hebreus capítulo 12 verso 14 diz segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor é uma ordem segui a paz com todos e a santificação agora como é que você faz isso sozinho nem eu nem você conseguimos é por isso que nós precisamos buscar a ajuda do alto é por isso que nós precisamos meditar na palavra do Senhor para nos fortalecer espiritualmente e continuar seguindo o texto continua falando conosco no capítulo no verso de número 9 e diz assim o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre o temor aqui queridos não é uma palavra que é muito usada para para conceituar a palavra do Senhor podemos ver que lá no salmo 119 que nós lemos os versos falou quase todos esses termos que nós usamos aqui juízos preceitos mandamentos lei mas não falou temor nesse salmo especificamente o salmista usa esse termo que tem mais a ver como observar a lei do Senhor o temor do Senhor é é límpido ou seja como nós devemos observar a lei do Senhor como nós devemos observar as escrituras sagradas com o temor é por isso que o pregador quando escreve ou o sábio quando escreve lá em provérbios ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria isso também é relatado nos salmos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria então é como observar a lei do Senhor com temor e como é que é a lei do Senhor ela é límpida expressa clareza expressa algo que nós conseguimos entender e observe como a palavra do Senhor nos mostra isso que com a iluminação do Santo Espírito nós conseguimos entender a palavra vamos lá em Atos capítulo 16 Atos 16 verso 14 está relacionado a conversão de Lídia Paulo chega até Filipos encontra algumas pessoas como se fosse ali um lugar de oração e ali ele fala do Evangelho e observa o que diz o verso 14 certa mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira vendedora de púrpura temente a Deus nos escutava o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia o Senhor lhe abriu o coração ah meus queridos é por isso que nós precisamos da iluminação do Santo Espírito do Senhor uma mulher não sei se era uma grande empreendedora se ela tinha um pequeno comércio nós não sabemos não temos detalhes sobre isso mas é certo que ela só conseguiu entender as palavras e atender as palavras de Paulo porque o Senhor lhe abriu o coração diferente de Nicodemus que quando o Senhor virou para ele falou que ele precisava nascer de novo um homem que era doutor falou assim mas como que eu vou voltar no ventre da minha mãe eu vou ter que voltar para lá ele falou assim aí o Senhor Jesus fala para ele você é doutor e não entende o que eu estou te dizendo você é mestre da lei e você não sabe o que eu estou dizendo porque se o Espírito não tocar se o Senhor não abrir o nosso entendimento é certo que nós não entenderemos as escrituras mas sendo iluminado pelo Santo Espírito é certo que entendemos claramente a mensagem dele queridos se a gente fosse fazer um exercício porque nós não temos tempo para isso mas se nós formos fazer um exercício aqui é certo que vocês vão falar assim não é claro que isso aqui está claríssimo que eu tenho que fazer por que nós não fazemos então por que quando a gente fala assim porque eu não entendi isso muito bem começa a dar as saídinhas de lado porque muitas vezes nós não queremos entender ou porque não estamos pedindo a iluminação do Santo Espírito volto àquilo que eu falei mais no início agora observe o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre vamos lá em Isaías capítulo 40 verso 8 Isaías 40 verso 8 peço você para ler comigo também esse texto Isaías 40 verso 8 diz assim vamos lá seca-se a erva e cai a sua flor mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente lá em Marcos no capítulo 13 no verso 31 o Senhor Jesus fala assim passa céu e terra mas as minhas palavras não passarão não passarão porque ela é eterna ela permanece para sempre nos dando a direção você quer saber como fazer determinadas coisas tomar a sua decisão seja contra a questão do emprego se precisa sair do emprego ou não se você vai casar quem é a pessoa que você vai casar ou se sobre uma outra situação na vida se você vai comprar um apartamento você pode colocar isso tudo diante do Senhor Ele vai te dar a direção Ele não vai falar assim compra um apartamento casa com fulano de tal não é isso a Bíblia não fala dessa maneira mas ela traz princípios você vai mudar de emprego mas você sabe que naquele emprego lá você vai ter que fazer coisas ou vai ser exigido de você que vai fazer coisas com que você não vai louvar ao Senhor com isso você vai mudar de emprego mesmo sabendo disso o dinheiro está sendo mais importante do que a obediência ao Senhor se nós precisamos buscar a santificação e você está mudando de emprego procurando um local que vai ganhar mais mesmo que isso leve você a pecar contra o seu Deus você acha que isso está certo diante do Senhor isso está claro nas escrituras precisa mais claro do que isso se você prefere o dinheiro do que a sua santificação sabendo que sem a santificação você não verá o Senhor quer mais claro do que isso como isso é só um mero detalhe tá um pequeno um pequeno exemplo perto de tantas outras coisas que poderíamos assim citar queridos nós precisamos da direção do Senhor e o Senhor nos dá a sua palavra para que sejamos dirigidos por ela aquela frase que nós usamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática não pode ser algo vazio ela precisa realmente ser fé e prática prática ortodoxia sem ortopraxia não adianta muita coisa eu creio como é que você demonstra que crê obedecendo se você não obedece então é porque você não creu é a palavra do Senhor que nos dá essa direção e essa palavra nos se mostra a nós límpida mostrando tudo aquilo que precisamos para que busquemos a santificação também no Senhor encerrando aqui esses esses conceitos verso 9 diz assim os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos juízos tem a ver com decretos aquilo que envolve a justiça de Deus eles são verdadeiros vamos lá no Gênesis capítulo 2 versos 16 e 17 você vê um mandamento do Senhor ali olha vocês podem comer de toda a árvore do jardim mas aquela árvore ali do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer porque no dia que vocês comerem dessa árvore do fruto dessa árvore certamente vocês vão morrer não foi isso que aconteceu Adão comeu do fruto Eva comeu do fruto e a morte passou a fazer parte da vida humana Adão de Deus a morte espiritual entrou por quê? porque os juízos do Senhor são verdadeiros Na 1 capítulo 1 verso 3 outro texto que eu não estou ouvindo eu me movi das páginas está perto de Abacuque conhece? Na 1 capítulo 1 verso 3 diz assim o Senhor o Senhor é tardio em irar-se mas grande em poder e jamais inocenta o culpado o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos isso nos leva queridos a nossa justificação nos lembra de que nós somos justificados não por aquilo que fazemos porque o que nós fazemos é totalmente corrompido pelo pecado mas por aquilo que Cristo fez Cristo veio e pagou a dívida que estava sobre nós Cristo veio e morreu na cruz do calvário para que na justiça imputada sobre ele eu e você regenerados pelo Espírito Santo transformados pelo poder do Evangelho fôssemos declarados justos diante de Deus não é por aquilo que eu faço por aquilo que você faz mas por aquilo que Cristo fez que nós somos justificados em Cristo Cristo o Senhor Deus Deus Pai requereu sim o pecado o preço do pecado do culpado o culpado era eu e você mas não fui eu e você não fui eu e nem você que morremos na cruz mas ele mesmo providenciou aquele que cumpriu toda a lei para que pudesse pagar perfeitamente o preço que eu e você não conseguimos a justiça do Senhor foi satisfeita na pessoa de Jesus Cristo porque o Senhor é justo porque os juízos do Senhor são verdadeiros ele falou que ele não inocentava o culpado e ele não inocentou mas Cristo foi o nosso substituto na cruz ele pagou o preço ele pagou a dívida que estava sobre nós porque o salário do pecado é a morte mas louvado seja o nome do nosso Deus que o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus ah meus queridos nós somos justificados pela fé a fé que o Senhor coloca no nosso coração para crer no Senhor Jesus e ser salvo agora observa que o verso 10 diz assim sobre a lei do Senhor sobre a escritura sobre a revelação especial são mais desejáveis do que o ouro mais do que muito ouro depurado e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos sabe quando você consegue viver isso aqui esse verso 10 quando você entende que a palavra do Senhor ela é tudo isso que nós falamos aqui perfeita fiel reta pura límpida verdadeira quando você entende isso e você só consegue entender isso sendo um regenerado pelo Espírito Santo através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo é que você consegue viver dizendo realmente a palavra do Senhor é aquilo de mais precioso para mim porque nela eu encontro tudo aquilo que eu preciso para continuar andando em santificação olhando para o meu alvo que é o Senhor Jesus Cristo sem sem isso sem a ação do Espírito Santo no nosso coração nós não conseguimos entendê-la e aí ela não é tão desejável assim se fosse para a visão de todos todos leriam mas nós sabemos que nem todos leem preferem deixar de lado as escrituras tem outras coisas melhores para fazer na visão dos outros ou quem sabe vai procurar também um complemento das nogelas né você já conhece o termo aí que eu uso né ah mas eu vejo aquelas nogelas lá do canal tal é tão bom fala tudo que está na Bíblia e até mais um pouco né até mais um pouco revelação é é sei lá extraordinária queridos é a palavra do Senhor que nos instrui não são filmes ainda que tem o seu propósito e tenha coisas que são são até interessantes não estou dizendo que é pecado ver filme ou ver qualquer outro tipo de situação mas que você olhe sempre para o seu crivo e quem é o crivo quem é a base é as escrituras se você vai achando que o filme a novela a série a revista ou qualquer outro meio ou né as mensagens de 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 que pega às vezes um trecho de alguns minutos às vezes fora de contexto e você acha que aquilo ali vai te alimentar cuidado cuidado tem coisa ali muito importante são coisas muito boas mas se você não for nas escrituras você pode cometer o erro de não ser guiado pela verdadeira revelação especial se aproprie queridos desse benefício desses 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 efeitos da revelação especial eu espero que você já esteja se beneficiando deles se não está comece hoje a observar a palavra do senhor essa revelação tão especial que nos dá direção nos ajuda na santificação nos mostra que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e mostra que nós somos salvos não por aquilo que fazemos mas por aquilo que Cristo fez por nós que Deus nos abençoe nos coloquemos de pé convido aqui nosso irmão presbítero Alexandre que ore aqui por conosco e ore também pelo reverendo Fábio para restaurar a saúde dele Santo Deus e Pai de amor nós glorificamos o teu nome Pai nós te louvamos porque entendemos de forma clara de forma completa através da tua palavra quem é Jesus Cristo quem é o único Deus merecedor de toda honra e glória e quem é o Espírito Santo que passei em nosso meio nos consola nos conforta e nos convence do pecado e do juízo obrigado Pai por essa palavra que foi ministrada ao nosso coração nessa noite que ela modifique um comportamento que é pecaminoso modifique um comportamento que não agrada ao teu coração que ela nos coloque numa posição de maior proximidade contigo a tua palavra é tão profunda tua palavra é tão maravilhosa ela é tão reconfortante nos momentos difíceis nos momentos de luta e ela é o nosso deleite nos momentos de alegria nos momentos de prazer Pai que coisa maravilhosa que coisa completa é a tua santa palavra e o prazer que nós temos e a possibilidade que nós temos de lê-la de forma livre de forma aberta com nossas portas abertas transmitindo essa mensagem Pai que nós possamos entender esse tempo e saber que Jesus está voltando e que a gente tem que aproveitar o máximo possível nós pedimos pelo nosso pastor que o senhor trate-o agora visite que ele sinta a tua presença ali que a tua mão de cura toque naquela garganta retirando todo tipo de enfermidade e que a sua recuperação possa ser rápida e plena obrigado pela vida do reverendo Robson pelo coração aberto pela dedicação que ele tem em nos pastorear que o senhor enche o teu filho de sabedoria de conhecimento e de autoridade para continuar ministrando com toda essa clareza que foi nos exposta nessa noite leve-nos para os nossos lares conduza-nos debaixo da tua mão e proteção em nome de Jesus amém recebe a bênção queridos que a graça bendita e maravilhosa do senhor Jesus Cristo o amor de Deus nosso pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus aqui neste lugar e espalhado por toda a terra hoje para todos sempre amém preços assentar e espalhado e espalhado e espalhado